Cada dia mais craco no drone, cada dia mais habilitado, ah, habilitado galera, 3 quilômetros e meio no DJI Mini 2 com a bateria que não é original, hein? Aí pessoal, você que não é inscrito aqui, acione o sininho para todos, vocês que estão vendo o vídeo e não estão me deixando comentário e nem joinha, tá me entestecendo muito, tá tirando o meu desejo de gravar vídeo. Comentem, igual a minha amiga Noemi Batista, que comenta algo que tinha no vídeo, 5x5, algo que está sendo comentado no vídeo, não fique inventando comentário que não está no vídeo não, falando para mim trabalhar, se eu estou gravando é porque a gente já fez as nossas obrigações, entendeu? Se eu estou gravando a minha mãe que eu quero curtir com ela o maior tempo possível aqui nessa terra, eu não sei se eu for primeiro, se ela que vai primeiro, então a gente tem que curtir o bastante. Ah, ajuda a sua mãe a trabalhar, meu, eu já estou fazendo minha obrigação, não precisa ninguém me ensinar não, eu sei das minhas obrigações, eu estou gravando a minha mãe porque eu gosto de gravar a minha mãe, e eu gravo porque eu gosto de assistir meu vídeo depois, se ninguém quer assistir o vídeo, ninguém quer deixar o joinha, ninguém quer fazer nada, que o YouTube deseja para a gente crescer o engajamento, você está tendo aí o vídeo sem visualização? 13 joinha. Eu agradeço àqueles que verem, ei lá, Smart TV, que não tem como fazer comentário, a não ser que a pessoa for muito craca que vai lá na conta dela, no celular e faz mais, isso também é pedir demais. Agora, comentem igual a minha amiga Noêmia Batista, que foi lá e comentou alguma coisa que eu falei no vídeo, como o meu amigo Francisco Humberto, Humberto. Agora, os comentários que não tem nada a ver, por exemplo, ou vamos falar desse vídeo, pessoal, daqui para frente, são imagens inéditas que vocês nunca viram, podem até já ter visto, mas não prestou atenção, outro dia um amigo meu aqui, falou que nunca tinha prestado, nunca tinha parado para prestar atenção nos meus vídeos, que é bem engraçado, o jeito que eu trato os animais, o jeito que eu brinco, que eu sou um cara desenrolado, e eu não sei, eu sou tímido pra caramba, pessoalmente eu sou muito tímido, eu não tenho essas, essas lá, trumi, outra coisa, cara, poxa, velho, a gente é obrigado a agradar as pessoas, sim, respeitar as pessoas, sim, agradar não, a gente tem que agradar a gente mesmo. As pessoas são chatas demais, sabe aquelas visitas chatas, que já chega, que a gente já está com vontade de levar embora, as pessoas incomodam com tudo que a gente faz, meu, eu deixei de fazer um monte de coisas, que eu gostaria de fazer, que eu deixei de fazer porque as pessoas incomodavam, ah, isso é casa da árvore, pra que isso? Ah, esse boneco, pra que esse boneco? Ah, pra que essa fonte ligada? Essa fonte fazendo barulho? Meu, tem gente que gosta de cada coisa que as pessoas gostam, que a gente é obrigado a olhar assim, e falar, caraca, essa pessoa, por exemplo, eu estava na Jaiba outro dia, e tinha uma mulher vestida com uma calça, eu fiquei imaginando, eu falei, cara, como é que alguém pode usar uma calça dessa? E olha se a mulher está feliz, se ela está feliz com a calça, se ela está feliz com o short, tem gente que não deveria usar short nunca, tem gente que nunca deveria usar vestido nunca, tem que andar pelado, é? Meu, então tudo o vídeo aqui é advertir, brincar, tem gente que não deveria usar sapéu, meu pai não usa boné, eu nem se paga ele um milhão, mas ele também não anda sem chapéu, ele não recebe ninguém sem chapéu, se tirar o chapéu dele, ele fica nu, completo, pelado, nu, com as mãos no bônus, por exemplo, eu andar com carro sem, isso o filme, meu carro não tem ar-condicionado, Dilma, seu carro é um carro que não tem ar-condicionado, ou isso o filme, pra quê? Se você tem que andar com a janela aberta, mas de vez em quando eu tiro onda, velho, se eu andar com um carro sem, isso o filme, eu estou sentindo pelado, eu usar aquelas calças social, é, social zona, normal zona, meu, aquilo deixa eu pelado, meu, gosto de calça jeans, ou então aquela social chique, aquela social bruta, que tem um pano mais pesado, agora aquela molenga, mas isso tudo é nem ocasiões, né? Estamos chegando aí, pessoal, passamos já da linha dos 500, e estamos entrando aí na canavial da Sada Biodiz, aqui do Projeto Jaiba, pessoal, Sada, você sabe o que é, uma empresa de transporte de cegonha, ela é a rei da cegonha, essa Sada aqui de Jaiba deve ser alguma coisa aí, que o governo implementou, que traz muito serviço pra nossa região, depois que a Sada veio pra cá, nosso progresso da nossa região mudou muito, muitos amigos meus que trabalham na Sada, tem um salário razoavelmente legal pelo Norte de Minas, porque aqui o predominante salário aqui é um salário mínimo, depende da sua qualificação, né? Aí tem gente que ganha 3,5, 4,5, 5,5, e deve ter gente que ganha até 10 mil reais por mês nessa Sada. Eu acredito que ela, pelo que ela gasta aqui, o gasto que ela tem aqui, não sei qual que é a fonte de ganhar tanto dinheiro, só vendendo álcool, e aqui a Kulau não coloca na justiça, recebe 100, 200, 300 mil, sei lá, eu nunca coloquei em uma empresa nenhuma na justiça. Então, pessoal, agora a gente vai pegar aí, ó, eu tava a 3,5 km, essa bateria, ela é uma bateria que eu acredito que ela não é a original, porque outro dia eu fui atualizar o drone, e ela não quis atualizar. Ela tem a cor preta, mas ela tem uma estabilidade de voo aí, de 20 minutos de voo, 25 minutos de voo de vídeo gravado, pessoal, não tô falando daquele voo completo aí, ela deve chegar aos 25, 26 minutos aí. Aí eu tô pegando a topa do pivô aí, ó, vamos ver quantas rodeiras que esse pivô tem, uma primeira rodeira, aí tem a segunda rodeira, terceira rodeira, o pivô tem, quarta rodeira, quinta, eu acho que eu tenho seis rodeiras aí, pessoal, que o vídeo aí foi, tava na velocidade 2, eu podia ter dado uma acalmada, né? Dizer pra vocês que eu tava a 3,5 km, e eu tava subindo, né? Quanto mais ele sobe pra lá, mais baixo ele fica. Você viu ali que deu pra ver nitidamente ali, o canhão que vai na topa do pivô central. É muito top, galera, muito show. Esse vídeo aí é um vídeo que eu faço pra mim aqui, eu sempre tenho que ter um vídeo pra me assistir de manhã do meu canal, eu agradeço ao pessoal que viu meus vídeos aí, aquelas pessoas aqui, a maioria das pessoas sabe que eu tenho drone, sabe que eu tenho YouTube, sabe que eu tenho Facebook, mas elas vêem e não comentam, a maioria, então deixa pra lá. Deixa pra lá, vai comentar aquilo que você gosta, vai assistir 20 vezes aquilo que você gosta, e aqui é apenas um desabafo, ainda tô podendo falar isso aqui, né? Nós estamos no Brasil, um dos países mais ricos do mundo, mas que o seu povo vive na miséria total. Aonde que as pessoas preferem viver? Eu tô pegando as manhas do Pablo Massal, meu, esse negócio de você viver de renda, de socialismo, como é que fala? Comunismo. Você tem que pôr a mão na massa, meu, você tem que fazer muitas coisas, eu mesmo sou um cara que eu não sou um mega empresário hoje, porque eu deixei na mão dos outros, eu não fui pra cima. Se eu tivesse ido pra cima, eu era um mega empresário, eu tava no mesmo nível da galera aí, da minha época. Podia ser dono de uma loja, podia ser dono de uma construtora, podia ser dono de um trator, podia ser dono de caminhão, podia ser dono de tudo. Se eu não tive isso, tudo isso que eu tô falando pra você, eu não tive, eu não consegui, porque foi porque eu não fui pra cima. A gente ficava naquela, trabalhava seis meses, aí já cortava os meses pra pegar o seguro-desemprego. Isso é burrice, meu, burrice total. Você tem que pôr o Brasil, o Brasil você tem que pôr as pessoas pra trabalhar, pra elas mesmas, construir as suas próprias casas, dar a máquina de fazer, dar a matéria-prima da água, mas deixa que elas fazem, não, vai lá e faz a casa, entrega pra pessoa, aí a pessoa, a primeira oportunidade que tem, ela vai fazer o quê? Comprar o smartphone, ficar lá sentado gravando vídeo, igual eu tô fazendo aqui agora. Poderia tá trabalhando já, eu tô fazendo minha segunda parte da casa da água, e eu vou receber as críticas. As críticas vêm das pessoas que você mais gosta, que você mais admira, elas não concordam com você, e elas não querem. Eu tava conversando com um amigo meu, que trabalhava com um amigo meu, que não veio o caso, mas o cara parou de trabalhar, porque o cara incomodava, porque o cara pescava, meu. Porra, velho, você pesca, você ama pescar, você gosta de fazer trilha, vai lá e faz, eu mesmo deixei de fazer tudo o que eu gostava, porque as que os outros não gostam, porque as que os outros eu vi que não é vantajoso. Então, aí voltando, a gente já conhece daí pra frente aí, essa parte que todo mundo já conhece, é um vídeo que eu quero trazer você aqui pra ficar no vídeo, e, meu, eu tô trazendo novos usuários o tempo todo, novos usuários o tempo todo, novos usuários o tempo todo, os usuários antigos ignoram 100%, ignoram, 49% ignoram as minhas publicações. Você não tá nem aí pra mim, eu também não tô nem aí pra você, e é isso aí. A pessoa nunca vai querer voltar pra assistir o vídeo, é sempre gente nova chegando no vídeo, e eu vou ficar nessa agonia o tempo todo. Mano, eu vou fazer outras coisas, eu vou divertir, eu vou viver, eu vivo em YouTube 24 horas 100%, eu faço meu trabalho aqui, eu corro ali, eu vou lá, eu rodo, eu já falei, eu não rodo playlist de ninguém, eu não gosto de live, eu entro nas lives porque às vezes eu tô ali no meu serviço, aqui em casa mesmo, eu entro ali, mas eu não gosto de live, eu não gosto de live porque live é pra quem não tem o que fazer, poxa, se o cara tiver uma coisa pra fazer, namorar, curtir o filho, curtir a mulher, curtir o filho, ele não vai fazer live três vezes por semana, quatro vezes, eu tô abrindo o YouTube, tem gente que tá fazendo live 24 horas mesmo, tem gente que tá na live, eu não tô me obrigando a ir na live dele não, eu vou se eu quiser ir, ninguém é obrigado a nada, então vamos partir pra cima aí, vamos multiplicar no final do ano aí, a minha meta no final do ano é chegar com 9 mil, livrinho na minha conta pra eu fazer o que eu quiser, ah, Jamal, você poderia ter investido esse dinheiro, eu pensei outro dia, se eu estivesse investindo lá na minha kitnet, eu queria fazer, eu queria fazer lá do meu loto quatro aluguel, uma kitnet em cima com banheiro pra um professor, pra alguém que é solteiro, embaixo uma loja, o barracão, que é a serraleria, e mais a casinha lá do fundo, uma casa de fundo, pra me alugar, mas um não quer aceitar, meu irmão mesmo falou que não vai aceitar, aí eu alugar o barracão da serraleria, vou ficar com o barracão da serraleria parado, servindo de garagem pra ele, porque ele não aceita, aí o outro não aceita, meu, eu tô perdendo aí de estar faturando mil reais por mês com as coisas que eu tenho, então a gente tem que partir pra cima, a gente tem que ir pra cima, eu só não sou empresário, top mesmo, porque eu não fui pra cima, eu fiquei deitado, esperando o seguro-desemprego, aí vivendo na Godela, então todos nós não tem que reclamar de nada, você tem aí um amplo espaço pra frente pra você progre, prodegre, eu vejo aí pessoas que que a casa deles era mais buraco de que parede, e hoje eles são mega desenvolvidos, aproveitou as oportunidades, foi pra cima e resolveu, e você não vai, você não manda, você vai lá e faz, esse negócio de ficar mandando, pedindo, esperando, migalha do governo, isso é uma burrice, falou meus jumentinhos, ou, jumentinhos não, meus amigos, minhas amigas, vamos, vamos rebentar, nós tem que ir pra cima, nós tem que chegar a final do ano, tem que ter dinheiro pra viajar, tem que ter dinheiro pra levar a mulher e pra comprar o leitinho das crianças, tem que ir pra praia, tem que fazer o que der, não é ter, trocar de carro, mexer na casa, comprar moto, agora, não deixa os seus filhos serem inúteis não, deixa eles conquistarem,